A Cimeira One Planet, um planeta, reuniu esta terça-feira chefes de Estado de todo o mundo na capital francesa. O objetivo, dois anos depois do Acordo de Paris, reunir fundos para lutar contra o aquecimento global e encontrar formas de ajudar os mais vulneráveis a vencer as dificuldades causadas pelas mudanças climáticas. A Cimeira contou com o apoio das Nações Unidas e do Banco Mundial. António Guterres, o secretário-geral da ONU, disse que mais do que dinheiro, é preciso confiança no acordo. Os fundos não faltam. O que está em falta é a confiança. E é preciso que os países ricos do Norte assumam o compromisso de transferir para o Sul 84 mil milhões de euros todos os anos até 2020. É uma responsabilidade de todos nós. Há ainda muitas diferenças de opinião, mas não há volta atrás neste tema. Os empresários querem estabilidade, mais legislação e um preço justo, por exemplo, para o carvão. Mas acho que este é um grande dia. Mas o resultado da Cimeira não agradou a todos os participantes. É uma grande decepção. Esperávamos um encontro realmente dedicado à questão do financiamento da luta contra as mudanças climáticas e à adaptação dos mais pobres a problemas como secas, tempestades e inundações. Mas não se falou realmente disso. Durante a Cimeira, dezenas de pessoas protestaram contra o que dizem ser a falta de alternativas reais no que diz respeito à luta contra o aquecimento global, a polícia impediu os manifestantes de se aproximarem do local do encontro.